Fala pessoal, professor Gilton aqui, a gente hoje vai falar um pouco sobre busca de anterioridade. É isso aí, nossa agenda, vamos ver algumas definições, como criar termos de busca, ou as chamadas string de buscas, bases de patentes, bases científicas e como fazer uma pesquisa de campo. Então são essas três formas aí que a gente tem de estar fazendo uma busca de anterioridade. Então definições, o que é isso aí? Uma busca de anterioridade é o processo que você faz por meio de uma pesquisa detalhada, geralmente em bases nacionais ou internacionais, ou ambas, a depender do tipo da sua pesquisa, a fim de verificar a existência de informações relacionadas a uma determinada tecnologia. Ou seja, eu pretendo criar uma patente, pretendo criar um software, pretendo fazer uma invenção, criar alguma coisa, ou desenvolver. O que é que eu vou fazer? Antes de mais nada, é interessante a gente buscar se já existe alguma coisa relacionada àquilo ali. Então eu vou procurar o que já existe de igual, o que já existe e que tem alguma diferença. Então eu tenho que trazer o que já existe para poder compreender melhor. Isso aí não é só usado na parte de tecnologia e de inovação. Também as empresas, elas buscam seus concorrentes. Empresas, quando querem iniciar, elas criam aquela análise competitiva, fazem uma análise de forças estratégicas. Então tudo isso aí é normalmente feito tanto por empresa quanto por pesquisa. Na pesquisa científica é feito isso aí também, a gente faz aquela busca de trabalhos relacionados. E na pesquisa tecnológica pode ser chamado de prospecção tecnológica. Mas no geral, tudo isso aí é busca de anterioridade. Vou verificar o que já tem sobre o meu assunto. Dentro da busca de anterioridade, é interessante destacar o chamado estado da arte e o estado da técnica. O que é isso aí? É o estado atual de conhecimento sobre um determinado tópico ou assunto de estudo. Ou um conjunto de informações tecnológicas disponíveis publicamente sobre alguma tecnologia específica. Ou seja, o que é que já existe da parte tecnológica e da parte de pesquisa também sobre um determinado tema. Então são artigos científicos, livros, resumos de congressos, documentos de patentes, apresentações e conferências. E também eu posso procurar nas lojas de aplicativos do que é que já existe sobre aquele meu tema, o que é que eu quero desenvolver. Então isso aí tudo pode ser chamado de estado da arte e estado da técnica. A primeira coisa a se fazer é o seguinte, para você buscar sobre um tema, é bom você quebrar esse assunto todo em termos de busca. Como é isso? Eu vou estar usando os operadores booleandos e vou estar criando termos de busca. Então, para criar esses termos de busca, eu vou precisar da chamada palavra-chave. Palavra-chave é exatamente uma palavra que resume o tema principal, de um contexto, identificando ideias, temas importantes, para servir de referência à pesquisa. Ou seja, eu quero procurar sobre cafeteira, portátil, elétrica. Então quais são as palavras-chave? Cafeteira, portátil, elétrica, são essas palavras que vão definir. Então cafeteira elétrica, cafeteira portátil ou cafeteira pequena. Então eu tenho as palavras-chave exatamente que vão facilitar essa busca para eu não estar colocando a palavra inteira. Então, para facilitar a criação de termos de busca, eu vou estar usando aqui os chamados operadores booleandos. O que é isso aí? Os principais são esses aí, o end, o or e o not, que é o i, o ou e o não. Ou seja, o i, eu quero cafeteira e portátil. Cafeteira ou cafeteira portátil. Café ou café portátil. E o não, eu quero cafeteira e portátil e não elétrica. Eu não quero cafeteira elétrica. Então você vai montar o i e o ou, servem para você estar juntando as coisas. O i, ele vai dizer especificamente que a sua palavra-chave vai ser, tem que ser aquela específica. O ou vai ser uma ou outra. E o não são palavras-chave que eu não quero que estejam dentro da minha pesquisa. Então eu posso excluir algumas características para diminuir a minha quantidade de informações. Então, primeiramente, como a gente trabalha em bases, as bases são internacionais. Uma das linguagens específicas, de idioma específico que as bases trabalham, são o inglês. Então esse site aqui, o Dessauros, ele facilita na criação, descobrir os sinônimos em inglês. Ou seja, quando a gente fala uma palavra, pode ser que existam vários sinônimos. E esses sinônimos estão aí dispersos no estado da arte e estado da técnica. Quando a gente trabalha com a palavra em inglês, que é o mais indicado, a menos que você esteja procurando na base nacional, ou se você quiser um termo específico em português. Mas o interessante é que você procure palavras em inglês, já que essas bases, elas têm pelo menos o título, o resumo e palavras-chave em inglês. Então esse site aqui, o Dessauros, ele vai estar facilitando na procura por esse tipo de sinônimo, de palavras. Vou acessá-lo aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para estar procurando sinônimos. Olha aqui, eu acessei o site Dessauros.com, você pode colocar no Google, vejando aqui, Dessauros, olha só, aqui é o primeiro, Dessauros.com, sinônimos. E aqui em cima eu posso procurar definições de sinônimos. Vou procurar aqui a palavra em inglês, né? Coffee. Aí ele vai trazer aqui, por meio de um mapa de calor, ele vai mostrar quais são as palavras mais quentes, mais associadas a coffee, e quais são as menos associadas, de acordo com as buscas aí na internet. Então coffee tem cafeína e cappuccino e expresso. E tem outras aqui, ó, brood, cafe, né? Outras que são associadas. Deixa eu procurar aqui a palavra, por exemplo, home. Vamos ver, olha aqui, ó. Apartment, cabin, condo, condomínio, cottage, dormitório, enfim. Hospital, hut, mansion, place. Então tem um monte de palavras aqui que eu posso estar utilizando como sinônimo dessa minha palavra. Vamos colocar aqui, internet. Qual é o sinônimo? Olha aqui, www, cyberspace, arpanet, national information infrastructure, entre outras, ó. Então, dessa forma aqui, a gente vai estar procurando os sinônimos que melhor, e são mais utilizados de acordo com a nossa pesquisa. Certo? Então, voltando para aqui... Deixa eu voltar aqui... Então, voltando para a apresentação, né? No momento que a gente tem esses sinônimos em inglês, eu posso estar criando os termos de busca, né? Então eu tenho aqui um exemplo, ó, eu quero o título da minha proposta, né? Da minha pesquisa, ou do que eu pretendo criar, né? Do que eu quero fazer, é um torrador de café portátil. É isso que eu quero procurar. É isso que eu quero desenvolver na minha pesquisa, né, científica ou tecnológica. Então, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou quebrar aqui em palavras-chave. Então, torrador de café portátil, eu tenho a palavra torrador aqui, né, como palavra-chave. Café e a palavra portátil. Eu vou ignorar esse D, né, porque é apenas uma palavra que não é, é uma palavra-chave. Então, torrador, café e portátil. Tá aqui. Então, primeiro fiz o quê? Peguei meu título da proposta, né? O tema, o título. Coloquei as palavras-chave. Agora, eu vou traduzir. Então, traduzindo aqui para o inglês, ó. Roast, coffee e portable. Traduzir as palavras-chave. Agora, né, eu posso pegar essas palavras aqui, ó. Essas palavras em inglês. E procurar lá naquele dicionário de sinônimos aqui, né, o de Sauros, quais são as palavras que melhor se encaixam para a minha pesquisa. Diante disso aqui, vou fazer o quê? Eu vou criar o termo utilizando aqueles operadores booleanos. Então, termo em português. Eu tenho aqui, ó. Torrador, end, café, end, portátil. Geralmente, a gente utiliza aqui tudo no inglês. É tudo maiúsculo mesmo, né? O end, o or. A gente coloca maiúsculo justamente para destacar. E alguns buscadores, eles já entendem quando está em maiúsculo. Quer dizer que é o operador booleano. Então, ó. Torrador, end, café, end, portátil. Do inglês, roaster, end, coffee, end, portable. Então, eu tenho aqui, eu poderia colocar, é, roaster, end, coffee, or, cappuccino, que era lá um sinônimo que a gente achou, né, end, portable. Então, eu posso modificar aqui, né, e colocar via or. Vou até montar um aqui desse jeito para vocês entenderem, né, como é que pode ficar a palavra com os sinônimos. Olha só, eu tenho aqui as três palavras-chave. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né, a primeira palavra-chave e vou procurar lá no dicionário de sinônimos. Vamos ver aqui. Vou jogar aqui a palavra-chave. Olha aqui, ó. Existem outras palavras que são associadas, né, com essa daqui. Então, eu posso pegar essa daqui e vou acrescentar no nosso, na nossa string de busca, aqui, ó. Então, como é que eu faço? Coloco aqui parênteses, ó. Roaster. Aí, as palavras que são iguais, eu vou separar pelo or. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui a outra palavra, ó. Deixa eu trazer aqui para... Pronto. Trazer para cá. Aqui, coffee. Olha só, cafeína, cappuccino, expresso. Eu não quero uma máquina de fazer cafeína, né, eu quero uma máquina de fazer café. Olha aí, posso colocar cappuccino, expresso, porque são sinônimos. Então, cappuccino, posso estar usando também. Olha aqui. Aqui, ó, coffee. Como é a palavra sinônimo, né, ó. Capuccino. Ó, expresso, né. Expresso. Beleza. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Olha aqui, ó. Capuccino, expresso. Isso mesmo. A palavra... Agora, eu vou trazer aquela outra palavra lá. E a palavra... Portable, né. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Portable, portátil. Vou trazer... Para procurar aqui. Olha aqui, ó. Compact, convenient, handy, né, de mão, lightweight, entre outras. Eu vou usar, sabe qual? Eu vou usar essa aqui, ó. Compacta. É interessante. É que seria uma máquina compacta. É uma máquina... É... Portátil. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Beleza. Olha aí. Então, eu tenho o quê? Uma máquina, né, de torrar. Café, capuccino, então, expresso aqui. E portátil. Então, aqui, o end, ele tá dividindo as palavras-chave, ó. E o or, que é o ou, tá dividindo os sinônimos. Então, essa palavra aqui e essa, eu tô traduzindo como sinônimo. Enquanto que essas outras aqui, eu tenho, basicamente, três grupos de palavras-chave. Pronto. Então, essa aqui é a primeira forma de buscar. Que é fazer, né, uma string de busca, isso aqui, por meio das palavras-chave e os operadores booleanos. Certo? Agora, que eu já tenho a minha expressão de busca aqui, a gente vai... Para as bases de patentes, né, e as bases científicas, né? A gente vai buscar as informações. É o seguinte, as bases científicas, né, principalmente, a maioria são pagas, né? O conteúdo, eles são conteúdos pagos. Então, para quem trabalha na academia, ou para quem tem acesso a alguma entidade, né? Como a própria SBC, Sociedade Brasileira de Computação, entre outras. A gente tem uma conta via o portal de periódico CAPES. Então, o que a gente tem que fazer? Vai acessar o portal de periódico CAPES, para então, a gente conseguir ter acesso a esse conteúdo pago. Então, aqui, ó. Portal de periódico CAPES. Eu posso jogar no Google, periódico CAPES. Que ele vai trazer para essa parte aqui, ó. Então, estou aqui no periódico CAPES. Aqui é uma nova tela, né? Periódico CAPES. Aí, para acessar o conteúdo, eu vou ter que usar o acesso via CAFÉ. Que é exatamente a rede confederada, né? Para poder ter o acesso remoto a essas informações. De detalhe, se você estiver numa rede interna, dentro de uma instituição, como a universidade pública, universidade privada, que tem um convênio com a CAPES, você apenas conectando o seu computador, o seu notebook, na rede interna, você já vai conseguir pegar essas informações. Porém, se você estiver acessando por meio da sua casa ou uma rede particular, você vai ter que fazer esse login, essa autenticação via rede CAFÉ. Então, aqui, ó, acesso ao CAFÉ, você tem acesso ao conteúdo gratuito do portal CAPES, né? E quando eu for clicar aqui, ó, acesso ao CAFÉ, ele vai modificar. Aí, aqui, o acesso ao CAFÉ, ele vem e selecione uma instituição. Eu vou selecionar a Universidade Federal do Sergipe. Olha aqui. E, no caso da UFIS, ela está cadastrada como Fundação Universidade Federal do Sergipe. F-U-F-S-E. Então, cuidado com isso aí, né? Se você estiver em outra instituição, você vai selecionar a outra instituição. Então, Fundação Universidade Federal do Sergipe. E vou clicar em enviar. Detalhe, essa tela daqui é a tela de autenticação que é vinculada ao nosso CIGA-A. Portanto, se o CIGA-A não tiver offline, ou se você não tiver acesso ao CIGA-A via login e senha, você não vai conseguir fazer essa busca. Então, aqui, a gente vai colocar o login e a senha do CIGA-A e vai clicar em acessar. Vai aparecer aqui, talvez, alguns termos. Olha aqui, ó. Os termos, você aceita o termo e continua. A partir de então, olha só aqui, ó. Você está acessando esse portal por Fundação Universidade Federal do Sergipe. Antes, eu conseguia ter acesso apenas ao conteúdo gratuito. Todo mundo pode acessar. Porém, agora, após a minha autenticação, via acesso ao café, eu vou conseguir acessar ao conteúdo pago, o conteúdo do convênio aí entre a CAPES e a Universidade Federal do Sergipe. E pode ser também dentro da sua universidade. Mais uma vez, reforçando, né? Se você estiver acessando de uma rede interna, uma rede dentro dessas instituições, você não precisa fazer essa autenticação via rede de café. Vamos agora buscar os artigos e as patentes por meio daquela string de busca que a gente criou. Agora, já que a gente está logado na base, vamos fazer as buscas nas bases de patentes. Então, eu vou trazer aqui duas bases de patentes, que é a base da WIPO, né? Que é a Organização Internacional de Propriedade Intelectual. E o buscador dela é o Patentscope. E também a Base Nacional do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Certo? E depois a gente vai fazer a busca nas bases científicas. Existem outras bases também de patentes, mas eu trouxe aqui duas, né? Uma internacional e uma nacional, que já está de bom tamanho para uma busca de interioridade assim rápida. Então, bora lá! Eu vou acessar aqui o site, né? O navegador aqui, ó. Lembrando, eu já estou logado aqui. Você está acessando esse portal por Fundação Universitária Federal do Sergipe, né? O acesso ao café. Aí eu vou clicar aqui. Acervo. Eu posso buscar por assunto, por base, por livro ou por periódicos. Eu quero buscar por bases. Aí ele vai me trazer aqui, ó. Como buscar, né? Um buscador aqui para eu buscar as bases. Eu posso buscar aqui por letra ou diretamente, né? O IPOL, que é a Organização Internacional de Propriedade Intelectual. Vou buscar. Olha aqui, ó. Patentscope, o IPOL. Tipo. É uma base de patentes. Então, eu vou clicar aqui e ele vai me redirecionar para fazer uma busca autenticada. Ou seja, eu estou aqui fazendo a busca pelo portal de periódicos, né? Aí o que acontece? Aqui eu vou buscar aquelas palavras-chave que a gente montou anteriormente. Então, eu vou copiar essa palavra-chave do jeito que está aqui. E agora eu vou voltar para a busca. Então, é simples aqui. Eu clico, coloco aqui o termo de busca e vou pesquisar. Ele pode demorar um pouco. Vai depender aí do... Olha só. Ele achou oito resultados. Então, é uma busca bem legal. Tem como a gente está acessando. Então, isso aqui são patentes, ó. Aqui a gente tem basicamente o número da patente. O título, ó. Portable Coffee Roaster. Copebo Roaster Small. De grãos. Coffee Maker. Produtores de agricultura. Vamos ver se tem mais. Torrador. Um torrador portable aí, portátil. Roaster Place. Olha lá. Um torrador portátil de café. Está vendo? Outro torrador portátil de café. Vamos abrir aqui o primeiro para a gente ver. Foram oito resultados, né? Aí, nesse primeiro aqui, ó. Deixa eu clicar para a gente ver as informações da patente, ó. É uma patente da República da Coreia. Na verdade, é o seguinte. Isso aqui é um escritório, né? Pode ser uma patente de outro local. Porém, ela está depositada, né? Via um escritório coreano. Geralmente, é uma patente coreana. Então, ela está depositada lá na Coreia. Tem um número aqui. A data, né? Que foi depositada, né? São duas datas. A data de publicação, que ela foi aceita. E a data que ela foi depositada. Então, foi depositado o pedido dia 26 de 5 de 2010. E foi concedido, publicado dia 2 de 12 de 2011. E tem aqui os números que, se vocês forem entender um pouco mais de patentes. Isso aqui é a categorização, ó. Quem são os inventores e quem foram os depositores, né? As pessoas. Na verdade, os próprios inventores foram quem depositaram. No caso da UFIS, vai ter, se fosse feita pela UFIS, os inventores são os autores. Ou seja, os alunos, professores envolvidos. E o depositante, né? Seria a Universidade Federal do Sergipe. Também poderia ser feita de parceria. UFIS e IFES. As duas se unem e fazem um projeto. Então, tem quem são os donos da patente e quem são os inventores. E aqui, como eu falei, ó. Por que a gente montou aquela string em inglês? Porque, olha só. Mesmo ela sendo coreana, pra colocar nessa base internacional, tem um título, ó. Em inglês. Tem um resumo em inglês. E tem também, pode ter palavras-chave, né? No caso dos artigos. Que tem aqui um desenho, mostrando como é que é feito. Esse é um torrador, né? Portátil de cafés aí. De grãos de cafés. Então, estão vendo? Posso verificar outro. Deixa eu ver aqui. Outra de outro local. Deixa eu ver outra patente. Vamos ver essa aqui. De onde é? Japão. Olha aqui. É apenas um torrador, né? Tem aqui os desenhos e especificações. Foi depositado em 2019. Foi aceito em 2020. Tem aqui quem são os inventores, né? Aqui o resumo. E o título. E aqui o desenho da patente. Certo? Então, esse aqui foi a base da WIPO. Para procurar no INPI, que é a base nacional. Olha aqui. Essa foi a base da WIPO. Você também pode acessar diretamente. Patentscope.wipo.int. Só que eu acesso diretamente aqui, caso eu esteja logado, né? Eu esteja dentro de uma rede institucional. Então, aqui tem a tela. Olha aqui como é que procura. Viram que mudou aqui a interface, né? Esse aqui foi quando eu tirei o print. Pronto. E o INPI? Olha só. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Tem duas pequenas observações a respeito do INPI. Primeiro, o site mudou. Então, mudou-se também a URL. Então, eu vou fazer o teste com vocês aqui. Vocês vão ver que não está mais listado lá no portal de periódico da CAPES. Está quebrado o link. Na verdade, está listado. Seria interessante se a gente tivesse acesso via periódico CAPES. Só que no caso do INPI, a gente não vai conseguir atualmente, porque o link está quebrado. Eles vão atualizar ainda. E tem outra coisa. O INPI, como ela é uma base nacional, a busca tem que ser feita em português. Então, lembra daquele... Deixa eu pegar aqui. Daquela... Aqui, ó. Por isso que eu fiz aqui os dois termos de busca. Torrador, de café e de portátil. Então, eu vou ter que procurar no INPI, especificamente, o termo em português. Então, vamos lá. Aí, para acessar aqui o INPI... Olha só. Vou fazer o teste pelo... Vou fechar aqui. Teste pelo periódico CAPES. Vou voltar aqui. Eu fui em acervo, né? Lista bases. Aí vai aparecer aqui. Eu posso procurar por letra. Ou INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É uma base de patentes brasileiras. Está aqui mostrando. Por isso que eu tenho que procurar em português. E o tipo da base é uma base de patentes. Aqui pode ter base de patentes, bases mistas, né? Bases apenas de trabalhos acadêmicos. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir. Olha só o que vai acontecer. Not found. Então, o link especificamente do INPI pelo periódico CAPES, ele está quebrado, né? Por enquanto, atualmente. Então, nesse caso aqui, a gente vai acessar diretamente. Eu posso colocar aqui no Google, INPI. Ele vai trazer para a gente... Olha aqui, ó. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, está aqui. Então, diante desse portal aqui, né? O correto seria a gente vir por aqui. Mas, por enquanto, não está funcionando. A gente vai em Busca Web. Aí, ele vem para esse aqui, que é o PEP, né? Pesquisa em Propriedade Industrial. Então, eu vou clicar em Continuar. Não precisa de login e senha. E aqui vem qual é o tipo de propriedade intelectual que eu vou estar baixando, né? Que eu vou estar buscando. Então, temos marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador, topografia de circuito integrado, transferência tecnológica e informações sobre patentes. Vamos procurar patentes para a gente continuar naquela questão que a gente buscou na base internacional? Então, aqui tem, ó. Busca simplificada. Eu vou na busca avançada. Pesquisa avançada. E aqui tem várias informações, né? Eu vou buscar por palavras-chave. Olha aqui, ó. Aí, tem a opção de buscar no título ou no resumo. Então, eu vou buscar no título e vou estar buscando aqui aquelas palavras-chave que a gente já tem. Levantadas. Olha aqui, ó. Então, eu vou colocar no título. Olha lá. Torrador and café and portátil. Em português, porque a base é brasileira. Tá buscando. Ele tá trazendo aqui apenas o que tem no título, né? É interessante buscar tanto no título quanto no resumo. Ó, no título eu não consegui achar nada específico. Então, isso aqui, se eu fosse fazer uma busca, né? Eu diria zero. Zero resultados do título. Vamos colocar no resumo. Palavras-chave. Resumo. Pesquisar. Vai aumentar a busca. Talvez traga alguma coisa. Ele demora, né? De acordo com a quantidade. A quantidade. A quantidade. Olha só. Zero resultados para pesquisa de torrador e café e portátil. Ou seja, zero resultados tanto no título quanto no resumo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma busca, porém agora eu vou deixar mais abrangente. Então, aqui, ó. Torrador e café portátil. Eu posso tirar aqui, colocar no título, torrador e café. Vou tirar a palavra portátil. E vamos fazer a busca agora apenas com duas palavras-chave, né? Não foi cadastrado especificamente torrador e café e portátil. Olha só. Olha aqui. Resultado da pesquisa. Ele traz aqui a data e a hora. Então, a gente pode relatar isso aqui, né? Para saber quando foi feita. É interessante, né? É interessante, não. É importante a gente sempre colocar pelo menos o dia, né? A data ou o mês que foi feita a busca. Por quê? Caso eu venha fazer essa busca mais à frente, pode aparecer mais resultados. Então, foi feito dia 4 de 2 de 2022, às 12 horas, 2 minutos e 14 segundos. O título, né? Foi buscado pelo título, a palavra-chave, a palavra-chave torrador e de café, né? Foram encontrados 8 processos que satisfazem a pesquisa. Por que processos? Porque é o seguinte. É feito um processo de pedido de patente e a patente vai ser concedida ou não, né? Então, ele já aparece aqui as que estão em processo de para ser concedida e as que já foram aceitas. Olha só, além disso, a gente pode verificar aqui, ó, que as patentes aqui no Brasil, o pedido, ele tem uma indicação aqui, ó, MU e PI na frente. MU significa o quê? Modelo de utilidade, né? Se vocês olharem o material de propriedade intelectual, vão ver que modelo de utilidade é o quê? Uma melhoria funcional em uma patente que já existe. Já PI, não. É patente de invenção. Então, é alguma coisa nova. Então, aqui, ó, torrador de café tipo basculante para laboratório de prova. Então, vamos clicar nesse aqui para a gente ver essa patente. Está processando. Olha aqui, ó. O número do pedido. Está aqui o número. Data de depósito. Foi pedido em 2017 e foi publicado em 2018. A classificação dele aqui, ó. O legal é que ele já traz a classificação em português, né? Essa A23N é 1208. O que é isso aqui? É classificação IPC. Quem quiser pesquisar, a classificação IPC é basicamente uma classificação para as patentes. O que significa esse código? Significa que essa patente está classificada como máquinas para limpar, branquear, secar ou torrar frutos ou legumes. Por exemplo, café, cacau, nozes, né? Secar ou torrar. Ou seja, é só uma forma de classificar eles. Então, aqui, ó. Título. Torrador de café tipo basculante para o laboratório de provas. Aí tem aqui falando resuma sobre ele. É descrita a patente de invenção por um tambor. Então, aqui tem explicando toda a parte do que tem a patente, né? Resumo. O nome do depositante que foi que colocou. Carlos Akiô. Está aqui. De São Paulo, né? Brasileiro. E o inventor foi ele mesmo. E o procurador, no caso aqui, teve uma representação legal. Ou seja, um advogado, né? Uma pessoa que o representou, já que é um processo. Foi o Sérgio Vitor aqui. Pode, inclusive, como é brasileiro, se for depositar aqui no próprio Brasil, você não precisa de um advogado, de um representante legal, né? Mas se eu tenho uma patente aqui e quero depositar nos Estados Unidos, eu vou precisar de um procurador lá, né? Que é um escritório para a pessoa poder depositar. A patente, ela é depositada no país. Então, se você tem uma patente, você pode depositar ela aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão. Então, você escolhe onde é que você quer depositar. Aí, tem aqui as informações, né? Informações da patente. Tem aqui todo o trâmite, né? Desde o dia que ele pediu, né? Que é esse dia aqui, 26 de 4 de 2017, até quando ela foi aceita em 2018. Pera aqui, 2017, ó. Número do protocolo. E quando foi aceita? Acho que foi aqui, 21 de 11. Isso, 2018. E já teve outras informações aqui, ó. Arquivamento de pedido, desarquivamento. Então, porque tem os valores. Restauração. Então, a pessoa já teve arquivado e voltou a ativar essa patente. Vamos ver outra aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui, ó. Torrador industrial de leito fluidizado com mexedor mecânico para café e outros grãos. Vamos ver. Isso aqui é um modelo de utilidade. Olha aqui, ó. Modelo de utilidade. Foi depositado em 2007. Foi publicado em 2008. Teve concessão aqui em 2014. Olha ali o IPC, ó. Máquinas para limpar a mesa é uma coisa do outro, né? Torrador industrial. Tá aqui o desenho e as informações aqui do resumo. O titular. Olha lá. Pinhalense SA Máquinas Agrícolas. Pronto. Inventor. Adélcio Piagetini, né? Olha só que interessante. O titular, né? É uma empresa. Enquanto que o inventor é uma pessoa. É o que acontece caso a gente faça patente pela UFIS, né? Você tem a empresa aqui que está depositando. Universidade Federal do Sergipe e os inventores ou os autores vão estar aqui listados. São as pessoas envolvidas. E o procurador? Foi uma pessoa. Itamaraty Patentes e Marcas Limitadas. Então foi uma empresa aqui, o escritório de patentes que fez isso aí. Aí tem aqui as informações. Voltando aqui, né? A gente tem outros modelos de utilidades e outras patentes de invenção. Então, no título vieram oito resultados. Então a gente pode voltar e vou em palavra-chave. Agora eu vou buscar no resumo. Aqui é outra busca, né? Com as palavras-chave estorrador e café. Olha só, dez resultados. Então, buscando as palavras-chave estorrador e café, no resumo, foram encontrados dez resultados. Olha aqui de novo a data e a hora, né? E aqui, ó, vieram outros resultados referentes. Ó, estorrador de café com tampa móvel, estorrador de café doméstico. Deixa eu abrir um desses aqui pra gente ver. Esse aqui eu não tinha visto na outra busca. Esse aqui é bem antigo. Do 1992, olha aqui, ó. Depositado em 92 e publicado em 94. O título, as informações. O nome do titular é Minas Gerais, né? Tomás, aqui, Minas Gerais, o inventor e o procurador. Olha aqui as informações da patente. E aqui também a gente pode clicar pra acessar os documentos relativos à patente. Certo? Olha só. Além disso, de buscar pela palavra-chave, eu posso também buscar por meio do depositante. Olha aqui, ó. Depositante, titular e inventor. Isso aqui é interessante. Porque eu posso buscar, fazer uma busca pelos inventores ou pelos depositantes. Por exemplo, a UFIS, né? Nome do depositante. Não é interessante a gente colocar aqui o nome da UFIS. Porque pode ser UFS, Universidade Federal do Sergipe, FUS, Fundação Universidade Federal do Sergipe. Então, é interessante a gente buscar o CNPJ, né? Que é algo que não muda tanto. Então, CNPJ, UFS. Ele vai achar aqui, ó. Peguei aqui no Google. Vou jogar aqui. Então, aqui a gente vai... Coloquei o CNPJ, vamos tirar aqui os caracteres especiais e deixar apenas o número. Olha só. Pronto. Pesquisar. CNPJ do depositante. Aqui é o CNPJ da UFIS. Deixa ele carregar e trazer. Olha aqui. Foram retornados 278 processos que satisfazem a pesquisa. Ou seja, 278 entradas aí, ó. Só 2021 tem vários aqui. Vou abrir esse primeiro aqui. 30 do 12 de 2021. Olha aqui, ó. Com pedido, né? De protocolo. Aí, detalhe. Quer dizer que a UFIS tem 278 patentes? Não. Olha só. Vou voltar aqui. Deixei o CNPJ e vou marcar aqui, ó. Patente concedida. Então, vou marcar apenas as patentes que foram concedidas para esses CNPJ. Vamos esperar aqui. Olha aqui. 17 processos de patentes que foram concedidas. Olha a última aqui. Processo de obtenção concentrado proteico. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui e pegar as informações dessa patente. Olha aqui. Data de depósito 2016, publicação 2018 e foi concedida em 2021. Tem aqui as classificações, ó. O título, o resumo, o nome do titular, Universidade Federal do Sergipe, e o nome dos inventores aqui, ó. Inclusive, aqui já está vinculando com o Lattes. Aqui tem as informações, né? E aqui é possível baixar o documento das patentes. Além disso, né? De fazer busca por patentes. Deixa eu copiar aqui o nome do CNPJ. Para a gente fazer outra busca aqui. Eu posso buscar também programas de computador. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar os programas de computador. Que tenham aqui, ó. Cadê? CPF, CNPJ, o titular. E são da UFIS. Vamos ver quantos programas de computador aí a UFIS tem, né? Olha aqui. Foram encontrados 145 processos que satisfazem a pesquisa. Mais uma vez, né? 145 processos não quer dizer que tenha aprovado 145. Vamos ver aqui o último. Olha aqui, ó. Tem aqui a informação do número do pedido. Data do depósito. A linguagem, ó. JavaScript. Campo de aplicação, ó. Tipo do programa, é um aplicativo. O título. O título lá. E aqui o nome dos autores, né? Lá era inventores. Aqui autor. Então aqui tem todas as informações, ó. De quem foram os inventores. Então é interessante que a gente vê que a UFIS tem um número significativo de invenções. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Foi depositado em 2021. Em C++ tem o campo, tem o tipo, o título, o nome do titular e aqui o nome dos autores. Inclusive eu tô aqui no meio dos autores. Então a gente tem aqui informações sobre um registro de software, né? Um programa de computador. Mesma coisa, marca ou outras coisas. Você pode procurar por nome, né? Essas aqui, ó. Sabendo qual é o tipo da propriedade intelectual. Como é que eu vou fazer a busca? Se eu quero criar uma patente, eu vou fazer a busca de patentes. Se eu quero buscar software, eu vou buscar software, né? Vale a pena destacar o seguinte. Mesmo no Brasil não tendo patente de software, se você vai criar um software, é bom você buscar patente. Por quê? Lá fora pode existir, né? Uma patente. Ou o software que você tá criando, ele pode estar junto com um software embarcado, né? Sem um software embarcado. Então dessa forma ele vai ter uma patente. Ok? Vamos agora pra parte científica, né? Vamos buscar agora... É... Olha aqui. Vamos buscar. Essas foram as bases de patentes, né? Vamos agora buscar nas bases científicas. A mesma coisa. Eu vou começar aqui pela base da Scopus. Que é uma base científica que traz informações relevantes, né? Tem muitos trabalhos acadêmicos. Então vou fechar tudo aqui. Olha só. Então aqui voltei pro periódico CAPES. Tô logado. Verifique sempre se você tá logado pela sua instituição. Vou buscar as bases. O nome dessa base é Scopus. Enviar. Olha aqui, ó. Nome da base. Scopus. Daí o CVE. Tipo. Não é mais patente. Agora é referências com resumo. Ou seja, são artigos científicos, trabalhos científicos. Aí ele tá sendo redirecionado, né? Com o link. Se eu olhar lá em cima, ele vai ter o link do periódico CAPES. Enquanto carrega aqui, ó. Eu vou voltar. Vou copiar detalhe. Voltou pra... A expressão aqui em inglês, né? Porque como é uma base internacional, ela comporta... Olha aqui. Pronto. Então de padrão, ela já traz aqui, ó. Artigo, título, abstract, keyword. Ou seja, título, resumo e palavra-chave. Então vou jogar aqui aquela palavra-chave. E vou buscar. Ele vai trazer agora os trabalhos relacionados com essas palavras-chave. Olha lá. Quatro documentos resultados. Então aqui ele tem informações, ó. Open Access, o ano, né? O nome do autor, a área. Ó, como Ciência da Computação e TV1. Engenharia, Ciências dos Materiais. Tipo do documento. A gente consegue ver aqui, ó. Tem três artigos de conferência e um artigo de revista. Palavras-chave, né? E outras coisas. Vamos aqui escolher um aqui. Esse aqui, ó. Full Automatic Coffee. Um torrador automático de café. Vamos ver. Clicar aqui. Olha aqui, ó. Um artigo científico. Tem aqui falando sobre o resumo, né? Tem o título, o resumo. Os autores aqui. O ISSN. Onde foi que ele foi publicado. Olha aqui o nome aí. É uma revista, né? Technical Journal. Em 1986. E tem aqui mais informações. Métricas, índex. Olha aqui, ó. Certo? Da mesma forma, eu vou trazer aqui outra base. Deixa eu pegar aqui outra base. Essa foi a Scopus. E tem a Web of Science, né? Que é outra base também de artigos científicos. Então, vou voltar aqui pro navegador, periódico CAPES. Vou deixar até aberto aqui pra gente ver os resultados da Scopus junto com o da Web of Science. Então, eu chego aqui, acervo, lista de bases. Aí, essa aqui é o quê? O Web of Science. Vou buscar. Olha aqui. Detalhe. Web of Science apareceram três. Por quê? Porque existem a base de patentes da Web of Science. Como eu disse, existem outras, né? Existem essa daqui da Cielo. Citação Cielo. Que é texto completo, referência e estatística. E referências com resumos. Que é a coleção principal da Web of Science. Então, a gente vai pegar essa aqui. Web of Science, coleção principal. Se eu quisesse buscar patente, eu poderia estar usando essas outras. Então, enquanto ele carrega aqui, vou pegar aquela mesma palavra-chave. Vou copiar. E deixa ele carregar aqui a interface da Web of Science. Carregou. Vamos aceitar aqui. E aqui, olha só. Diferentemente da Scopus, que já começa título, resumo e palavra-chave. Aqui ele coloca todos os campos. A gente vai clicar e vai mudar para tópico. O que é o tópico? Tópico é exatamente a pesquisa no título. Tem aqui dizendo resumo e palavras-chave. Então, eu clico. E aqui eu vou colar aquela nossa palavra-chave. E vou pesquisar. Olha só. Na Web of Science, foi achado aqui apenas um resultado. Na coleção principal. Então, tem aqui. Smartphone Base. Basicamente, é um monitor mobile. Para verificar máquinas de torrar café para aplicação em pequena indústria. Vamos ver. Clicar aqui e vamos ver esse artigo. Olha aqui. Título do artigo. Quem são os autores. É um monte de gente aqui. Onde foi publicado em 2018. Nessa conferência aqui. A data de publicação. O tipo. Documento de conferência. E outras informações aqui relevantes. Resumo. Palavras-chaves. Tem aqui até quantas vezes foi citado. Até agora não foi citado nenhuma. E citou 22 referências. Olha essa ideia daqui. Então, a gente tem aqui trabalhos acadêmicos. E vocês viram que foram resultados diferentes. Então, 4 na Scopus. E 1 na Web of Science. E a ideia aqui é exatamente ir modificando. Por meio daquela palavra-chave. Caso não venham resultados satisfatórios. A gente pode ir adaptando aqui. Da mesma forma que eu adaptei. Vou até colocar aqui. A palavra-chave utilizada no INPI. Foi essa. Apenas torrador e café. Porque essa aqui resultou em 0 resultados. Essa daqui resultou em 8. Com busca no título. E 10. Com a busca no resumo. Aqui. Pronto. E é interessante relatar. Aquelas buscas. Que aquilo ali é anterioridade. O que já existe sobre a minha pesquisa. Ok? Voltando aqui. Então, feito esse tipo de pesquisa. Feito essa pesquisa nas bases. A gente pode também fazer pesquisa de campo. Ou seja, nem todo tipo de trabalho que eu estou fazendo de proposta. Eu vou encontrar em base acadêmica e base científica. Pode ser algo como a gente está trabalhando com inovação. Seja muito novo. Ou seja muito específico. E eu não vou achar. Então, o que eu posso fazer? Para complementar, eu posso fazer uma pesquisa de campo. Como é feita essa pesquisa de campo? Por meio de formulários. Por meio de entrevistas com pessoas. Bases de aplicativos. Vai na Google Play, Apple Store. Ou se for um jogo. Uma base de jogo online. Para você verificar se já existem. Pesquisa de marketing também. Então, pode ser que não exista o produto. Mas existe uma empresa que desenvolve algo semelhante. E está ali dentro da empresa. Ela não divulga. Então, eu tenho que complementar essa minha busca. É busca de anterioridade. Então, vai fechando a busca. E trazendo outras informações. Então, diante disso, eu trago aqui algumas dicas. Como é que eu posso fazer perguntas. Perguntas tanto para os formulários. Quanto para as entrevistas. Como é que eu posso fazer esse tipo de pesquisa? Pergunta. Eu posso fazer fechadas ou abertas. As perguntas. Aí, aqui tem as dicas. Perguntas fechadas. Como é que eu posso fazer? Fazer pergunta dicotômica. Que é aquela pergunta que tem duas respostas. Você consome seu café com açúcar? Sim ou não? Então, eu tenho duas respostas aqui. Uma resposta é só, no caso, entre duas questões. Múltipla escolha. Pergunta com três ou mais respostas. Então, como você costuma tomar o seu café? Puro? Com leite? Chocolatado? Com fruta? Gelo? Chá? Então, você tem aqui várias respostas possíveis. Isso aí para você trazer informações. Escala Likert. Que é uma afirmação. Você coloca afirmação. E o entrevistado. A pessoa voluntária. Ela vai dizer o grau de concordância ou discordância. Então, o café coado é melhor que o café expresso. Isso aqui é o quê? A entrevistada, ela vai dizer, discorda totalmente ou concorda totalmente, de acordo aqui com a escala Likert. Diferencial semântico. O que é isso aqui? É uma escala entre duas palavras bipolares, né? E o entrevistado aqui, ele vai selecionar o ponto que melhor representa. É basicamente aquele termômetrozinho, né? Então, ó. Eu prefiro que o café tenha aqui. Grande, pequena. A pessoa marca o X. Onde for. É... Mais próximo do que ela gosta. Quente ou frio? Doce ou amargo? Então, são perguntas. Além disso, tem outro tipo de perguntas também, né? São as perguntas abertas. Que podem ser usadas em conjunto. Eu até digo. Usem perguntas fechadas em conjunto com perguntas abertas. Claro que pergunta aberta. Se for aberta demais, né? Que é completamente desestruturada, a pessoa pode escrever algo que não seja relevante para a sua pesquisa. Ela pode colocar não sei, ou bom, ou ruim, né? Só uma coisa assim e não realmente especificar. Então, a pergunta completamente desestruturada é aquela, né? Passa uma pergunta onde o entrevistado pode responder como quiser. Ou seja, qual sua opinião sobre café? A pessoa vai escrever de acordo com o que ela quiser. Não tem um escopo específico, né? Já a associação de palavras. Então, você consegue apresentar diversas palavras, né? Uma de cada vez. E o entrevistado, ele vai mencionar a primeira palavra que lhe vem à mente. Por exemplo, qual a primeira palavra que lhe vem à mente quando você escuta, né? Café, açúcar, leite, smartphone. Então, a pessoa vai escrever palavras associadas, né? Você pode fazer aqui um jogo de palavras de acordo com as suas palavras-chave para verificar se existe algum aplicativo ou alguma outra coisa que faça o que você pretende fazer, né? Complementação de frase. Então, é apresentada uma frase incompleta e o entrevistado tem que completá-la. Então, quando escolho uma cafeteira, né? Ou cafeteria, o que mais pesa em minha decisão? A pessoa vai dizer. E é que pesa, né? Isso aqui pode virar requisitos, inclusive. É complementação de história. É apresentada uma pequena história, né? Incompleta, claro. E o entrevistado, ele vai completar. Então, tomei pela primeira vez um café sem acrescentar açúcar. Notei um sabor diferente. Isso me trouxe os seguintes pensamentos e sentimentos. Aí, completa a história. O entrevistado aqui, ele vai estar preenchendo isso aqui. Certo? Além disso, eu trago também aqui o certo e o errado na elaboração de questionários. Isso aqui é importante. Às vezes, a gente faz um questionário. Aí, aquele questionário enviesado ou um questionário que fica confuso para o entrevistado. Então, dez dicas aí, doze dicas, na verdade, né? De como a gente pode estar melhorando isso aí. Primeiro, certifique-se de que as perguntas não sejam tendenciosas, né? Não induz o entrevistado a uma resposta. Isso é importante. Você não vai induzir que... Fazer um... Enviesar a pergunta. Certo? Segundo, não faça perguntas complexas. Então, perguntas que incluem múltiplas ideias ou duas questões, né? Podem confundir o entrevistado. Então, se você for fazer uma pergunta complexa, né? Certifique-se de colocar um tutorial antes, né? Explicando o resumo, o desenho, o diagrama, o infográfico, explicando a pessoa o que é. Eu não vou perguntar algo específico para uma pessoa que não é meu público-alvo. Então, eu tenho que explicar. Bota perguntas mais fáceis, né? Mais simples, na verdade. Faça pergunta específica, né? Ou seja, pergunta específica sobre aquilo que você está pesquisando. Evite jargões ou abreviações, né? Porque, às vezes, um jargão, ele é específico de uma área, mas a pessoa que está utilizando, ela pode conhecer de outra forma. Então, tente colocar. E se for usar um jargão, ou uma sigla, alguma coisa, coloque o significado ao lado, né? Porque facilita. Evite palavras sofisticadas ou incomuns, né? Aquelas palavras que você... Com neologismo, palavras diferenciadas. Evite também palavras ambíguas, né? Como normalmente, frequentemente, né? O que é normalmente para você? O que é normalmente para mim? O que é frequentemente? É uma vez, duas, três? Depende. Então, coloque palavras exatas, né? Evite também perguntas que incluam negação. Então, é melhor você dizer assim, você já tomou café do que você nunca tomou café. Geralmente, o nosso cérebro, ele tem afinidade por afirmações. Então, evite negação, né? Só quando for possível mesmo, se você não tiver como fazer outra coisa, faça negação. Oito. Evite perguntas hipotéticas, né? Porque, às vezes, é difícil. Imagine se você estivesse em Marte e, de repente, você quisesse tomar café em Marte. E, peraí, eu não sei. Porque a forma da imagem da Marte pode ser de um jeito, a sua pode ser outro. Então, evite essa coisa hipotética demais. Coloque algo que a pessoa consiga realmente interpretar, né? Não use palavras de sonoridade ambígua. Então, tome cuidado com isso aí, para não virar piada nem meme, né? Aí, qual a sua opinião sobre pleitos? Pode resultar respostas indesejáveis, né? Dez. Use faixa de valores para perguntas delicadas. Ou seja, você chegar e perguntar qual sua idade, quanto você ganha. Não, você coloca a sua idade que está entre o quê? Cinco, dez anos, dez, vinte. Então, você usa perguntas delicadas, que é a idade, quanto a pessoa ganha. E outras coisas, você bota já a opção ali para a pessoa dizer uma faixa. E fica mais confortável de responder. Certifique-se, desce o primeiro, né? Certifique-se de que os itens das respostas de múltiplas escolhas não se sobreponham. Você chegar e colocar uma resposta que sobrepõe a outra. A pessoa, ao mesmo tempo, gosta de uma coisa e de outra ao mesmo tempo. Então, deixe simples, né? E, por último, aqui, inclua os itens outros em perguntas com respostas pré-definidas, né? É interessante. Você coloca e deixa outros para deixar que o entrevistado preencha e possa contribuir. A ideia aqui não é você... Ah, mil pessoas responderam o meu questionário. Bicho, se você fez uma resposta, uma pergunta lá, um questionário de mil pessoas responderam, Mas, se você não tem qualidade nas respostas, ou se você não fez as respostas corretas, você perdeu. Então, é interessante você conseguir fazer realmente um questionário, uma entrevista, um formulário online, ou presencial mesmo. Você fazer algo que você consiga extrair informações. O objetivo disso aqui é você trazer informações úteis para a sua pesquisa. E não simplesmente para dizer que você fez, né? Então, muito cuidado com isso aí. Queria agradecer, tá aí o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E até a próxima aula. Um grande abraço para todo mundo. Valeu!